Vários pilotos estão se manifestando sobre o novo regulamento para a temporada de 2026, a grande maioria deles fazendo comentários negativos, cada um focando em um detalhe diferente que acreditam que não foi o caminho certo. Fernando Alonso, por exemplo, criticou a ideia de os carros ficarem 30kg mais leves, mesmo aumentando o motor elétrico que é o que ocupa mais espaço atualmente, e em uma entrevista ele afirma que é provavelmente impossível atingir essa meta, já que até agora algumas equipes não conseguiram nem atingir a meta de 2022 ainda, muito menos essa. Ele conta que com o novo motor híbrido, o carro ganhará cerca de 30kg a mais em relação aos atuais, então na verdade essa redução terá que ser de 60kg, com ele acreditando que a maioria das equipes não estará no peso correto em 2026. Continuando, ele afirma que o foco da Fórmula 1 deveria ser mais a corrida de carros raiz, pura, sem tantas coisas como hoje, onde eles pudessem focar apenas nos pilotos, nas equipes e nas configurações para cada corrida, e não em tecnologias complicadas, redução de peso e tudo mais. E finalizando, ele disse que gostaria de ter mais liberdade, tanto na criação dos carros como nos ajustes, mas sabe que não é assim que as coisas funcionam atualmente, então eles precisarão dar seus pulos para atingir ou ficar o mais próximo possível das metas estipuladas. Bom, Alonso, nada satisfeito, mas e você, me diz aí, concorda com ele e esses pedidos da FIA são praticamente impossíveis de alcançar? E acha que eles deveriam focar mais na corrida raiz de carros e não em tantas tecnologias assim?